Esse tipo de controle, vamos agora sim, já que é, atenção, atenção que isso é importante. Sabe qual que é o controle da informação que o Lula quer? Hoje, no máximo, quatro famílias têm três meios de comunicação. O controle é esse, tira dessas famílias e democratiza. Você quer ter um meio de comunicação online, virtual, tudo bem, mas vamos ver então. Tipo, vamos dividir a fatia do bolo, é uma coisa boa. Não é controlar a informação, embora ela tenha que ser controlada. Discurso de ódio também, mas não é nada de comunismo, que é o que os bolsonaristas começaram a fazer. Controlar a informação é isso, democratizar. Eu não posso, 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 eu não posso. Isso é verdade, cara? Tem limite. Tem limite. Bolsonaro incentiva a violência. Bolsonaro é racista, preconceituoso, misógino, homofóbico e pegou Deus. Usando o nome de Deus em vão, ele não tem moral. Primeiro, ele tem que resolver a sua sexualidade, entendeu? Ele é um homossexual que não se assume. Ele não é cristão. Ele é um homossexual que não vem, ele não me! Ele é um homossexual... Ele é um homossexual que não esga. Eu tomei um homossexual e previção de cambio. Obrigado.